Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje você vai aprender a como controlar motores, motores potentes com o seu Arduino. Muitas vezes você precisa controlar o motor, controlar a velocidade dele, não só o liga e desliga, controlar a velocidade através do PWM. Aí você pensa, como que eu faço isso? Bom, aqui no canal nós vamos apresentar uma maneira muito simples, muito show, mas simples e impossível para poder controlar o seu motor com o seu Arduino, com toda a segurança, protegendo o seu Arduino. No vídeo eu mostro o circuito funcionando, explico como ele funciona e se você quiser ver o circuito, o link está aqui embaixo na descrição, é só ir lá no site e conferir. Nós ainda temos peças de CNC disponíveis, galera, e o link está na descrição, aproveite enquanto não acaba. Também temos cursos de eletrônica, do básico até avançado com certificado, e de curso de manutenção para celular, link na descrição. E para quem quiser dar uma força para o nosso canal, nós temos a página do Apoia-se, o link também está na descrição. Se você quiser comprar componentes eletrônicos com qualidade e bom preço, com um produto muito bem embalado, que chega rápido na sua casa, o link está aqui embaixo na descrição. Acesse o baú da eletrônica, o link está aqui na descrição, só para você clicar lá e conferir. Então, sem mais delongas, se bora para o projeto. Bom pessoal, está aqui o nosso circuito, que é composto do Arduino, um optoacoplador e um MOSFET, também um potenciômetro e alguns outros componentes mais básicos. Nós temos um motor que vai ser acionado, é um motor de vidro elétrico de carro. Esse motor aqui é de 12 volts, a corrente do eixo rodando livre, sem carga no eixo, é de aproximadamente 1 ampere. E quando eu coloco carga no eixo, sobe para 5.2 amperes. Na verdade, quando eu travo, o eixo sobe para 5.2 amperes. Aqui vocês vão observar a corrente do motor, aqui a temperatura do MOSFET e aqui nós temos um controle que é feito através de um potenciômetro. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor o circuito. O circuito foi montado para fora da protoboard aqui com o MOSFET, porque ele é um circuito que consome muita corrente. E você pode acabar danificando a sua protoboard. Às vezes o terminal do componente esquenta e abre um buraquinho, que derrete o buraquinho e fica mais alargado. Então é o ideal, todo circuito de potência acima de 1 ampere, montar fora da sua protoboard. Fica a dica aí. Basicamente, o sinal analógico do potenciômetro de 0 a 5 volts é enviado para o Arduino. O Arduino processa esse sinal e devolve um sinal com a largura do pulso modulado, ou seja, do tipo PWM. Lembre-se que PWM nada mais é do que ele mantém ali a frequência constante e só altera o tempo na qual a onda quadrada fica ligada ou desligada. Dessa forma, ele consegue alterar a tensão média da onda gerada, podendo controlar as simpotências de cargas, como por exemplo, o brilho de um LED e no nosso caso, a rotação de um motor de corrente contínua. Nós estamos utilizando aqui um optoacoplador, o PC814, que é bem simples de ser encontrado. E para vocês lembrarem, a função do optoacoplador é isolar galvanicamente os circuitos, ou seja, de modo grosso. Se estourar o circuito, se der um curto aqui do lado, a tensão desse lado do optoacoplador não vai acabar queimando o nosso Arduino. Então, é uma forma de proteger a saída digital do nosso Arduino, o pino digital ali. Isolar galvanicamente é isso, galera. Um circuito não consegue alcançar o outro através da tensão. É claro que tudo isso tem um limite. O limite desse optoacoplador, se não me engano, é 5.000 volts, tá bom? Porque senão, depois, rompe até a isolação do ar, aí nada é isolado galvanicamente. Eu já vou mostrar o data-x dos componentes aqui. Estamos aqui com o PC814, que é o optoacoplador, que nós estamos utilizando o nosso circuito. Ele é o PC814 séries da Sharp. Ele tem uma isolação galvânica aqui de 5.000 volts, RMS, mais ou menos. E a tensão entre coletor e emissor que nós temos é de até 35 volts, mas nós vamos usar no máximo 30 no nosso circuito para manter uma margem de segurança ali. Ele atende perfeitamente a gama de frequência que nós precisamos para o controle PWM e não tem mais o que ver aqui para esse circuito a respeito do optoacoplador. Aqui nós temos o datasheet do nosso MOSFET, o IRFZ44N, fabricado por esta marca aqui. Vocês podem perceber que ele opera, a tensão entre o dreno e o source é de 55 volts e ele opera, na teoria, com tensão de até 49 amperes. É importante observar que essa é a corrente do dreno. Você tem que ver na prática mesmo se esse MOSFET vai dar conta de dissipar essa potência. Se o encapsulamento usado, que é esse aqui, o TO220AB, ele consegue dissipar essa potência. Nós podemos observar pelo gráfico da corrente do dreno, pela temperatura do case, do encapsulamento, que ele não tem nenhuma restrição aqui. Você consegue ver que normalmente nos datasheet dessa marca vem escrito que ele tem uma restrição, que o case não suporta. Ele não tem, porém tem uma perda, tem uma queda na eficiência. Então nós vamos trabalhar aqui considerando a temperatura de 100 graus para o MOSFET e eu vou dizer para vocês que esse circuito vai controlar cargas motores de até 35 amperes, tá bom? Com toda certeza eu recomendo a leitura detalhada desse datasheet para a maior compreensão do componente. Então vamos voltar para a bancada. Nesse outro lado aqui, para controlar a potência, para aguentar a carga, né, para ser o braço do nosso circuito, nós temos o MOSFET IRFZ44N, que suporta aí na teoria até 49 amperes e 50 volts. Estamos utilizando também um resistor de 220 ohms no gate dele. E eu montei assim, com garra de acaré, para ficar mais dinâmico, para mim poder trocar meu motor, para ficar mais fácil. Então aqui no source, no pino source, eu entrei com o negativo. Aqui no pino de dreno, eu mandei para a nossa carga. E aqui no gate, que seria o gatilho, vem nosso resistor 220 ohms, que vem do nosso MOSFET. Então a saída PWM do Arduino faz um ledzinho infravermelho piscar aqui dentro do nosso optoacoplador. Do outro lado, temos um transistor com orifício para a passagem da luz na base. E ele permite a passagem da corrente do emissor para o coletor, claro que no sentido real da corrente, eu digo. Capturamos esse pulso e mandamos para o gate do nosso MOSFET. Por sua vez, proporcional à entrada dos pulsos no gate, ele deixa passar a corrente do pino source para o drain, tá bom? Esse circuito aqui prontinho para você montar, está lá na página do nosso site. O link está aqui embaixo na descrição, galera. Clica lá e confere todo esse circuito para você montar e controlar os seus motores. Nós fizemos o circuito com uma eficiência muito boa. Existe baixa queda de tensão, ou seja, baixo desperdício de potência em cima do MOSFET. E, por esse motivo, quase toda potência é enviada para o motor. A perca é pouca aqui. E aqui nós temos um diodo, galera, que serve para aniquilar, digamos assim, a força contra a eletromotriz. É a mesma força que o relé gera. Lembra? Eu gravei um vídeo aqui que vai aparecer aí na sugestão, explicando por que nós usamos diodo em paralelo com o relé. Pois ela é uma carga indutiva e cargas indutivas quando desligadas, né? A bobina e tal, produz uma força contra a eletromotriz. E isso pode danificar componentes no circuito. E é para isso que eu estou ligando esse diodo aqui polarizadamente reverso. Vocês podem observar aqui o cátodo, aqui o cátodo, está ligado no drain. Ou o lado do anodo está ligado na source. Bom, galera, aqui vocês podem observar a temperatura do MOSFET. Ele está em 29 graus. E por que monitorar a temperatura? Porque o não aquecimento dele é algo muito importante. Porque se alguma coisa estiver errada no nosso circuito, como por exemplo a polarização errada do gate aqui, com o nível de tensão errada, você vai acabar fazendo com que ele aqueça demais. Então, às vezes com 3A, 2A, ele acaba chegando nos 100 graus tranquilamente. Então é importante. Óbvio que quanto mais corrente ele chavear, maior a temperatura do nosso hemófono. E vocês vão observar que não sobe quase nada. Eu fiz uns testes aqui na bancada, na qual eu controlei até 25A. E a temperatura não passou de 50 graus. Ficou top pra caramba. Aqui vocês vão monitorar a corrente no alicate voltio emperímetro da carga. Nesse caso, esse motor, eu já vou colocar um motor maior aqui. Bom, pessoal, agora eu vou começar a controlar o motor. E eu peço que vocês prestem atenção na temperatura e também na corrente. Então eu vou fazê-lo girar. Você pode perceber que nós temos um controle bem linear, ó. Olha lá. 600 miliampere, está girando. Vamos aumentar ainda mais, mais, mais. Pronto. Está no máximo. Nós temos aqui um consumo de aproximadamente 0.9A, 900 miliampere. E agora eu vou simular uma carga no eixo depois de um tratamento, ó. Temperatura está em 31 graus. Carga no eixo subiu pra 3.3A, 3.1. Vocês podem perceber que o nosso MOSFET não esquenta. Se ele esquentar é pouca coisa, é normal. Mas não passa dos 40 graus. Agora eu vou simular o eixo travado. Corrente subiu pra 5A, 5.1A. E o seu MOSFET esquentar vai ser pouca coisa. Vocês podem ver que a taxa de crescimento da temperatura é baixa. Então a temperatura final cansada vai ser baixa. Que nem eu falei. Nós temos 5.1A aqui perto, então nem vai passar dos 40 graus aqui. Então vocês podem ver que o nosso circuito aguenta o arrocho tranquilamente. E agora eu vou trocar o motor. Vou pôr o motor 24 volts. A tensão máxima que eu recomendo você utilizar nesse circuito é de 30 volts. Pois a tensão entre emissor e coletor do nosso optocoplador é de 30 volts, tá bom? É 35, mas na verdade a gente bota uns 5 abaixo só por segurança. Pra garantir que as suas oscilações não afetem. Já o nosso MOSFET, ele consegue chavear até 55 volts. Mas ficamos limitados aí pelo optocoplador. Mas é difícil ter um motor DC acima de 24 volts pra que a gente possa controlar. Então basicamente eu vou pegar na fonte agora, ó. Tô mudando aqui pra 24 volts. E vou desconectar esse motor. Agora sim, ó. Esse daqui é o motor 24 volts, 24 watts, tá bom? E vamos ligá-lo agora. Claro que ele vai ter bem menor corrente, pois ele é 24 volts. Vamos conectá-lo aqui. Nosso motor grandão está conectado. Temos 24 volts no nosso circuito, não preciso alterar nada pra mudar pra 24 volts. Pois o Arduino está mandando 5 volts para o LED do nosso optocopador através do resistor, né? Então o Arduino ali já recebe seus 5 volts. E no caso aqui, os 24 volts não altera o resto do circuito. Podem perceber que nós temos um controle linear também, ó. Passando devagar. Corrente de 400 mA, 300, ó. Podemos pôr uma velocidade bem baixa. Aí vamos indo. Até uma velocidade máxima desse motor. Se eu não me engano, é de 26 RPM. Vocês podem perceber que a temperatura do MOSFET também não aumenta. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. É uma dica super simples, é super fácil e super útil esse circuito. Tem muitas situações que nós podemos utilizá-lo quando não é necessária a reversão do motor. Ou nós podemos utilizar esse circuito, né, juntamente com uma ponte H feita com relês, por exemplo, pra fazer a reversão do motor. Mas há muitas aplicações que nós não precisamos reverter o motor, né? Essas aplicações se encontram também dentro da domótica, né, que é a automação residencial. Se gostaram do vídeo, galera, clique em gostei. Não se esquece. Compartilhe esse vídeo porque outra pessoa pode gostar muito desse vídeo também. Muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando aí pro nosso canal. E até o próximo vídeo com mais um Projeto Super Louco. E até o próximo vídeo com mais um Projeto Super Louco.